Do local onde a mulher está, é agora que o militar vai pular pra tentar salvar a mulher, olha isso, meu Deus do céu, o militar já se posiciona, pulou, pulou agora, vai meu Deus, que ele consiga pegar a mulher. Ele pulou, exclusivo, venha Michael, venha Michael, olha lá, nesse momento nós observamos que um bombeiro ou um militar que possa ser da polícia estava dentro ali do helicóptero, aqui, aqui Michael, Michael, venha Michael aqui, olha lá, conseguiu resgatar, conseguiu resgatar, consegui, daqui eu tô vendo Ferraz, daqui eu consegui, conseguiu pegar, graças a Deus, a equipe do seu pai, uma equipe muito eficiente que existe aqui em Mato Grosso, esses homens valorosos, que são policiais civis, policiais militares e também do bombeiro militar, conseguiram salvar a vida desta mulher que pulou da ponte Mário Andreasa, nesse momento, aqui no Rio Cuiabá, Ferraz, é muito gratificante, esse resgate que essa equipe realiza nesse momento ao vivo, não tem preço, graças a Deus, ele conseguiu salvar. Nossa, o que a gente vive aqui, Ferraz, graças a Deus, cara, graças a Deus, isso é muito bom. Ô meu Deus, ele conseguiu, graças a Deus, o repórter Arthur Garcia até se emociona, chora, mas é de felicidade, porque essa mulher tentou tirar a própria vida, acaba de pular da ponte Mário Andreasa. O corpo da mulher descendo, ela se debatendo, lutando pela vida, pescadores tentando salvar o pessoal do Águia, foi chamado, o CIOPAER aqui de Mato Grosso. Em uma ação cinematográfica, conseguem salvar a mulher, são imagens de agora, exclusivo da Trabalho Pra Fazer, imagens do Maicon Xavier, o Arthur Garcia, também o Marquinhos no auxílio, a nossa equipe do programa Olho Vivo na Cidade, mostrando em primeira mão.